A história do Museu de Física 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 Então, vamos ver o que vai acontecer precisamente, o que vai acontecer, porque temos uma interação algo absolutamente interessante das pessoas com a ACF. Então, o curioso é que a nossa letra está assim, mas eu acho absolutamente estupendo o que vai acontecer. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não, porque há uma certa luminescente. Eu acho mesmo curioso, porque há açúcar dentro da urna, e o açúcar tem carbónio, e o carbónio interage desta forma com os micrófonos. Eu vou tentar recriar um plasma, neste caso um plasma. Põe-nos o nosso gerador de plasma, dentro do nosso fogo de microwave. O carbónio acaba por interagir com as redes sociais eletromagnéticas e confina-se no topo do nosso copo. Está muito pequeno. Vou falar um souvenir para as pessoas que me dão um poder de silencio… Estas coisas também são ultra clássicas, portanto vai ser minha retribuição. Vamos ver se deram paus, não é? São beatenistas, mais curiosos. A entrega dos prémios do concurso físico para todos, com poesia e escura, e depois teremos algumas canções. A entrega dos prémios do concurso físico para todos, com poesia e escura, e depois teremos algumas canções. A entrega dos prémios do concurso para Nicole Dias e Nadine Quintano. Outra coisa qualquer.